A região central da cidade carrega história, memória e é um berço de diversas expressões criativas e inspirações para novas galerias de arte. Faremos um passeio cultural bem diferente pelo centro de Porto Alegre e vamos conhecer como novas galerias de arte dimensionam sua relação com a cidade. É habitar e habituar esse centro nas redes de cultura que tem fazendo essas intersecções. Estou marcando uma posição de galerias, de espaço colaborativo, de artes, enfim. Os desafios da cena artística e o trabalho desses espaços você vai ver no TVE Repórter. Quinta, 10h30 da noite.